Você ficou maluca, Diná? Onde já se viu ficar dando ouvidos à conversa de homem? Ainda mais homem casado! Diná, mulheres de sorriso fácil atraem muitos delanteios, mas dificilmente compromissos, porque você sabe. Homem só se envolve, só se casa com mulheres que sabem se dar valor. Mulheres que sabem por limites. Se você ficar falado, meu filho, é aí que você não se casa nunca. E sem um marido por perto, que futuro você vai ter? Vai ficar sozinha, sem filhos, como uma árvore seca? Não! E você ficou sabendo o que aconteceu com Noemi, que ficou ouvindo as conversas de Josias? Caiu em pecado, se envolveu antes do casamento, se entregou, e aí na hora que a barriga começou a aparecer, meu Deus, que vergonha! Eu pensei que o pai dela fosse enlouquecer. Ela foi simplesmente encorraçada da sua casa, feito bicho. Sem falar que ela se livrou também de um apedrejamento, por sorte, porque ficaram com pena dela. E onde ela foi parar? Na casa das mulheres da vida. Ah, antes da morte do que uma humilhação dessas, não. Vamos. Pode parar de chorar agora. Eu não vou... Eu juro que não vou falar nada pra ninguém. Mas presta atenção que tudo que eu tô te falando agora é pro teu bem, sua boba. Faça como eu. Quando um homem sorrir pra mim, eu fecho a cara. Quando um homem puxa papo comigo, eu olho pro chão. Agora, se ele entrar na sua casa, você corre pro seu quarto e fica lá e só sai a hora que o nosso pai permitir. Porque é só ele, só ele que pode decidir o momento certo pra você ter um noivo.